E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre chaves do SSH, chaves pra gente acessar as instâncias remotamente, tá? Se você tá curtindo essa série de vídeos sobre OpenStack, deixa seu like, deixa seu comentário e já compartilha aí pra que a gente possa subir as visualizações porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante justamente porque tem bastante gente interessada, tá? Assim você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando outras pessoas, enfim, é um ganha-ganha, tá? E eu também queria te lembrar que as inscrições do Formação Profissional Linux estão abertas, link aqui na descrição, tá? Vamos lá galera, quando a gente usa uma imagem, uma máquina virtual em Cloud Computing, a gente precisa acessar ela via SSH, tá? E a gente não usa usuário e senha pra isso. Por padrão, a gente utiliza a chave pública e chave privada. Se você não sabe como isso funciona, eu sugiro que você veja o vídeo de autenticação com chave pública e chave privada que eu fiz aqui pro canal, fica mais fácil de você entender como esse procedimento tá acontecendo. Mas basicamente o que a gente faz é gerar uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é a chave que a gente fica com ela localmente e a chave pública, ela vai ser colocada dentro da VM quando ela for criada. Dessa forma, a gente já vai ter acesso a essa máquina e somente a gente vai ter acesso. Outras pessoas não vão ter acesso justamente porque só nós temos a chave privada. Essa é a grande vantagem. Isso pode ser feito de uma forma muito simples. Aqui na parte de Compute, você tem os key pairs aqui, que são os par de chaves, tá? E aqui você pode criar o par de chave que você quiser. Inclusive tem um par de chave aqui, eu vou estar deletando ele. Mas basicamente você pode criar aqui em Create Key Pair. E aí você pode colocar um nome aí, por exemplo, Foref Key Pair. E você define o tipo de chave, vai ser um certificado X509 ou vai ser uma chave SSH? No nosso caso vai ser uma chave SSH. E aí eu crio esse par de chaves. Aí beleza, criou a chave, ele fez o download aqui da chave privada. Nesse caso aqui a chave pública é o que está aqui. Então está aqui a chave pública. E o que acontece? A gente pode usar essa chave e colocar ela dentro de uma VM e conectar ela com a chave privada que foi feito o download na nossa máquina. Eu vou abrir aqui um novo terminal e eu vou dar um cat no Downloads 4e Key Pair. Se você ver aqui, é uma chave privada e ele utilizar essa chave privada para bater com a chave pública que vai estar dentro da instância que a gente vai criar. Então você pode criar esse par de chave, aí você pode criar um par de chave para cada usuário, enfim. Aí você vê como você vai gerenciar isso. Você também pode criar a que você já tem localmente. Então, por exemplo, aqui eu estou acessando o servidor do OpenStack, tá? No usuário Vagrant. E o usuário Vagrant, ele tem o idrca.pub. Não vou explicar muito disso justamente porque isso está tudo explicado no vídeo de SSH lá que eu fiz aqui no canal, tá? Você pode ver, está super detalhado. E essa aqui é a minha chave pública. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente importar essa chave pública. Porque eu já tenho a chave privada aqui na minha máquina. Eu posso colocar essa chave pública dentro das VMs. Então como eu faria isso? Eu posso vir aqui em import public key. Aí eu vou aqui, coloco um outro nome, 4fKipair2, tá? Opa! Coloco aqui que ela vai ser do tipo SH, tá? E aqui eu colo a chave pública, que no caso é esse resultado aqui. Então eu pego isso aqui, copio e colo aqui, tá? Eu dou import public key, ele já pegou o fingerprint, isso significa que ele entendeu o que chegou ali. E agora ele está pronto para a gente colocar isso aqui dentro de uma VM. A mesma coisa a gente pode fazer pela linha de comando. Então deixa eu deletar aqui. Se a gente for aqui na linha de comando, a gente pode utilizar o OpenStackKipair. E aí você coloca aqui um create e dá um "-h". Tá? Você vai ver todas as opções que tem. E tem uma opção aqui de passar a public key e você passa o arquivo que você vai usar. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente fazer um create aqui. Aí no final a gente coloca o nome. Então seria aqui ó, "-publicKey", e fala qual que vai ser. Então vai ser aqui, .ssh barra idrca.pub, que é public key. E coloco aqui o nome, 4fKipairVagrant. E aí ele vai criar normalmente para nós. Ah, aqui ele não está autenticado ainda. E aqui no arquivo, para ele autenticar. E aí eu dou um create aqui. Beleza. Criou lá a Kipair. Se você atualizar aqui, a Kipair já está aparecendo aqui. E esse Kipair, a gente vai colocar ele dentro de uma VM quando a gente criar uma VM. Tá? Então nas próximas aulas a gente já vai fazer todo esse processo, começar a integrar essas ferramentas. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí, comente alguma sugestão de vídeo. E é isso aí. Um grande abraço e tchau. Um grande abraço e tchau. Obrigado.